Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Esta semana comigo, Adriane Carrara. No programa de hoje vamos falar sobre a sanção do novo ensino médio e sobre o Mediotec. Ampliar a oferta do ensino técnico aos alunos que cursam o ensino médio em escolas públicas. Essa é a ideia do Mediotec, programa lançado em dezembro do ano passado pelo governo federal. Esta semana o ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Indaiatuba, em São Paulo, onde visitou uma escola técnica. Cerca de 84% de todos os estudantes que se formaram na instituição já conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve na aula inaugural e visitou as instalações da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, a FIEC, que fica na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. A escola técnica é pública e referência nacional no ensino profissionalizante. A instituição conta com o repasse do governo federal de 13 milhões de reais. A FIEC é a primeira escola municipal do estado a executar o ensino concomitante. Já foram formados mais de 16 mil jovens técnicos. São 19 opções de cursos oferecidas gratuitamente aos alunos da rede pública. Este ano, a FIEC abriu quatro novos cursos técnicos, dando preferência aos alunos que estejam estudando o terceiro ano do ensino médio na rede estadual de ensino. O Ministério da Educação estendeu o prazo de adesão ao programa Brasil Alfabetizado. A ideia é atender prefeituras que tenham alguma dificuldade de acesso à internet, assim como contemplar novos gestores que assumiram as secretarias de educação este ano. Por causa das eleições do ano passado, houve mudança em aproximadamente 80% das prefeituras do país. O prazo para adesão ao programa Brasil Alfabetizado foi prorrogado para o dia 6 de março. Estados e municípios devem enviar a documentação por meio eletrônico para o endereço cgalpha.mec.gov.br. Até agora, mais de 700 localidades entre estados e municípios já se inscreveram. O programa, que existe desde 2003, é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Nesta etapa, serão ofertadas 250 mil novas vagas, um acréscimo de 50% com relação ao ciclo anterior. Os recursos chegam a 132 milhões de reais. É um programa que busca a inclusão de pessoas que não puderam se alfabetizar na idade correta. Pessoas que estão acima de 15 anos de idade e que não foram alfabetizadas. Ele é um programa que busca também a equidade, porque ele trata justamente das desigualdades educacionais. São pessoas que, por diversos motivos, seja pela razão econômica, ou social, ou cultural, não foram alfabetizadas na idade correta e tiveram que, muitas vezes, abandonar as escolas para ir para o trabalho, ou para ir para a lavoura, para a pesca, porque tem também os pescadores, e tiveram que abandonar a escola. Então, é um programa que vai até essas localidades, vai nas pessoas que vivem dos lixos, nos lixões, nos presídios, da pesca, e toda essa população excluída do processo educacional. Segundo o IBGE, hoje no Brasil existem mais de 12 milhões de pessoas não alfabetizadas com mais de 15 anos, o que representa 8% da população nessa faixa etária. E depois de passar pela análise da Câmara e do Senado, a lei do novo ensino médio foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Entre as principais mudanças estão a flexibilização do currículo, o aumento da carga horária e a opção de formação técnica na grade do ensino médio. O presidente Michel Temer sancionou a lei do novo ensino médio, que prevê melhorias na educação dos jovens e adolescentes. Para o presidente, o novo ensino médio faz parte de uma série de iniciativas ousadas do governo federal, feitas com responsabilidade. É preciso ousadia. E por isso é que eu cumprimento a ousadia que teve o ministro da Educação ao dizer, olha aqui, Temer, presidente, vamos fazer, senhor Valerio Nisso, por meio de uma medida provisória, porque esta matéria está sendo debatida há mais de 20 anos no Congresso Nacional, que é com especialíssima satisfação que eu sanciono esta nova lei do ensino médio. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a mudança no modelo de ensino vai trazer melhor qualificação aos alunos. Então, essa é a sociedade em evolução, em ebulição, onde o jovem protagoniza um papel cada vez mais relevante. Quem vai fazer um curso de jornalismo, quem vai fazer um curso de engenharia, tem outras habilidades, outros sonhos, outras vontades. E para isso, as redes de educação, e precisamos dos secretários de educação, adaptarão essa nova realidade. Não haverá luta ou exclusão com relação a nenhuma disciplina específica. O que queremos é abrir a cabeça do jovem, ampliar e ampliar oportunidades. A medida provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, que trata do novo ensino médio, e agora foi transformada em lei, foi aprovada na última semana no Senado. Entre as principais alterações está o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas anuais e a flexibilização do currículo. O próximo passo para a implementação das mudanças é a publicação da Base Nacional Comum Curricular, que deve ocupar o máximo de 60% da carga horária total do ensino médio. Outra mudança já definida é a possibilidade do jovem optar por uma formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular, e ao final de três anos receber os dois certificados. A professora de Geografia, Luciele Laurentino, concluiu o ensino médio em 2007 em Pernambuco. Ela estudou em período integral e acredita que o novo ensino médio vai aumentar as oportunidades dos jovens brasileiros. O sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permitam-lhe chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais e experimentar esse novo modelo de escola, digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriundo a visão na rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. Hoje eu sou professora de Geografia, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade de Aladolim, na Espanha. Hoje é meu currículo atual. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho